Carro B10 agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririgo, porque começa o novo mês, começa o mês de março e aqui na Carro Fácil tem as melhores ofertas, Fábio, bom dia. Bom dia, Fábio. A Carro Fácil fechou com chave de ouro o mês de fevereiro e não vai deixar para trás o mês de março agora. Fábio, o mês de março eu quero mudar o conceito da compra de carros aqui em Joinville, a melhor loja, o melhor negócio está aqui, eu estou com vários carros agora nesse mês de março, 10 mil reais abaixo do valor de mercado aqui na Carro Fácil. Então para tudo que você está fazendo, corre para a gigante do Iririgo, liga no telefone que está na sua tela aqui e agente seu Best Drive que eu estou esperando por você para realizar o melhor negócio da sua vida. Vem para a Carro Fácil. Vem para a Carro Fácil, porque aqui estão as melhores ofertas. Olha só a primeira, e tem para você aqui na Carro Fácil, este Hyundai Gazer é um GLS 3.0, o ano dele é 2013, de 74.900, por 64.900 é 10, 10 mil reais de desconto, isto mesmo, 10 mil reais de desconto. Agora, olha só esta Hyundai Santa Fé, capacidade para 7 lugares é 4x4, o ano é 2012, de 59.900, por 49.900, eu disse, 49.900 é 10, 10 mil reais de desconto, é só na Carro Fácil. Mais uma super oferta, Mitsubishi Pajero, este é o modelo Sport 2010, é uma 4x4, o câmbio automático, de 49.900, por 39.900, eu disse, 39.900 é 10, 10 mil reais de desconto, não dá para perder. É só na Carro Fácil, mais uma super oferta, Volvo V52.5 Turbo, este é 2010, imagina numa nave, você vai ficar suave na nave, de 58.900, por 48.900 é 10, 10 mil reais de desconto, eu disse, 10 mil reais de desconto. É só na Carro Fácil, mais uma super oferta, Kiga Cerato, este é o modelo SX 1.6, é câmbio automático, o ano é 2011, está impecável, de 38.900, por 34.900, eu disse, 34.900 é 4, 4 mil reais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Inigú, que está começando o mês de março, com ofertas imbatíveis. Agora, olha só este Sandero, Renault Sandero Expression, motor a moto zero, este é um 2013, neste, você vai dar uma pequena entrada, pequenininha, mais parcelas de 650 regais, eu disse, 650 regais. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, na primeira semana do mês de março, nós preparamos para você, este Fox Highline 1.6, ele é completão, com teto solar, maravilhoso. O ano é 2015, por apenas, 42.900, eu disse, só, 42.900, e aqui na troca, o meu sim novo, tem a melhor avaliação do mercado, além, é claro, de eu poder contar com a melhor equipe de vendas, Fábio. É isso daí, Fábio, tem uma equipe altamente qualificada, esperando por você. Agende seu best drive, agende seu atendimento, para que você tenha um atendimento diferenciado. E assim, não quer comprar, só quer vender, corre para a Carro Fácil, que nós estamos comprando, e eu tenho a melhor avaliação. Então, não perde tempo, manda o WhatsApp que está na sua tela, que na segunda-feira, no primeiro horário, um dos nossos colaboradores, fará um contato para realizar o seu sonho. E eu, Fábio Dutti, espero você, aqui na Carro Fácil. Vem para cá, vem para a Carro Fácil. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para cá, vem para a Carro Fácil.